Acabo de concluir a minha pós-graduação de gestão de negócios aqui na Dom Cabral. Quero agradecer a todo o pessoal da CEDEM, foi um curso maravilhoso, foram super atenciosos, nos ajudaram em tudo que a gente precisou. As trocas ao longo do curso foram fenomenais. É um pessoal muito especial que veio estudar aqui e eu estou muito agradecido por essa experiência. É um ciclo muito importante que se encerra e eu saio daqui mais preparado tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida.